Oi, nesse vídeo eu vou passar uma dica sobre distribuição de arco. Então, como vocês podem ver, eu coloquei uns negocinhos aqui. Coloquei uns post-its estrategicamente recortados e estrategicamente posicionados e colados no meu arco. Eu dividi meu arco em quatro partes. Cuidado ao colocar esses adesivos, para vocês não visualizarem aqui a vareta do arco. Porque a vareta do arco é mais comprida do que a crina e nós utilizamos apenas a crina para tocar. A divisão do arco é sobre a crina. Por favor, não coloque adesivos na crina. Coloque aqui na vareta do arco. E cuidado que não é qualquer adesivo, que pode deixar umas marcas de cola bem feias e dar trabalho para tirar depois. Então, considerando apenas a crina, eu dividi o arco em quatro partes iguais. E aí, eu vou começar a fazer um exercício aqui. Vou tocar quatro notas no mesmo arco. Eu toquei quatro notas na mesma direção. E eu procurei tocar cada nota exatamente do tamanho de cada espaço desse. Para eu adquirir controle no meu arco. Controle sobre a minha distribuição de arco. Então, agora eu vou e volto. Eu toquei um tempo para cada parte do arco. Se eu tocar uma nota de dois tempos, eu posso utilizar uma metade inteira do arco. Outro exercício que vocês podem fazer com essas fitinhas aqui. Vocês vão tocar uma nota longa, quatro tempos. Cada batida vocês vão tentar fazer casar exatamente quando bater nessas fitinhas aqui. Então, daqui. Você ligou o meu trângulo. Com isso, o metrônomo e essas marcações vai te obrigar a controlar a velocidade do arco. Porque é muito comum qualquer estudante de velocello tocar numa velocidade, na ida. E aí, quando chega na ponta, sem perceber, dá uma acelerada no arco e acontece isso. Só que, se a gente faz isso inconscientemente, isso atrapalha a nossa distribuição de arco. Isso atrapalha o que estamos tocando. Então, essas marcações e tocar com o metrônomo, ajuda vocês a controlar a velocidade do arco. Porque vocês vão ser obrigados a esperar a batida do tempo casar com essa marcação aqui. Então, vocês vão ter que segurar a velocidade do arco. E a velocidade do arco faz muita diferença na sonoridade que vocês produzem. Então, mais uma vez. Outra coisa que vocês podem estudar é estudar a região de arco separada. Para vocês aprenderem a tocar em qualquer região do arco. Como está mais subdividido o arco aqui, vocês podem, por exemplo, estudar tocar só com essa parcela do arco aqui. Então, eu vou tocar só usando essa parte do arco. Apenas essa parte. Vocês vão treinar só nessa região. Ou só nessa região. Ou só nessa, ou só nessa aqui. Vocês vão aprender a tocar em qualquer região do arco. Isso ajuda muito a vocês terem controle do arco. Então, esses são alguns exercícios que vocês podem fazer utilizando essas marcações aqui. Essas subdivisões do arco. Com esses post-its bonitinhos aqui. Faz um teste, estuda e escreve um comentário para eu saber o que é que vocês acham.